No tag de volta aí galera, o caso Neymar pode ter um fim nos próximos dias, isso mesmo, por mais que já estejam falando vários dias, isso que pode estar chegando ao fim, pode estar chegando ao fim, cara, agora pode ter mesmo um fim nesse caso, e esse fim é esperado por uma atitude da Nájela, entenda logo logo o caso após a vinheta. Então galera, a notícia que saiu é a seguinte, Nájela Trindade pode ver seu processo contra Neymar ganhar no desfecho nos próximos dias, se tiver uma atitude esperada pela justiça, vamos saber mais o que pode ser feito para que esse caso seja realmente terminado, encerrado aí pela justiça. A divulgação das imagens de Nájela Trindade por Neymar nas redes sociais está a um passo de chegar ao fim pelas autoridades, é preciso de só mais uma atitude da loira para que a justiça defina se o famoso merece ou não algum tipo de punição mais severa. Após dar sua versão dos fatos do que aconteceu em Paris, na França, de forma um tanto quanto agressiva, a modelo precisa comparecer mais uma vez à Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática, a DRCI do Rio de Janeiro, para dar só mais um depoimento. E de acordo com o jornal Extra, o assessor do atleta Alex Bernardo e um outro funcionário já prestaram seus esclarecimentos aos oficiais, explicando tudo o que aconteceu no dia que o Neymar se defendeu às acusações. E Neymar disse em seu depoimento que o assessor foi o responsável por divulgar o vídeo que fez sobre Nájela Trindade, além de ter passado também trechos de suas conversas do momento que se conheceram na internet até o dia que ela voltou ao Brasil, após um surto dentro do quarto do hotel com o craque do Paris Saint-Germain. O jogador e Alex Bernardo são acusados de crime virtual previsto no artigo 218C do Código Penal, que tem como pena de 1 a 5 anos de reclusão. O funcionário do atleta já declarou que o famoso pediu para ele editar o vídeo e as imagens antes da divulgação, mas mesmo assim tudo foi por água abaixo, já que sua atitude foi extremamente criticada nas redes sociais. Nájela Trindade, para quem não se lembra, deixou São Paulo depois de ser expulsa do apartamento que morava na Zona Sul, por dever cerca de 26 mil reais em impostos e aluguéis. Estou tirando as coisas do meu apartamento para entregá-lo, estou embalando as coisas, mas eu não vou ficar em São Paulo, disse a Nájela ao R7 na época. É galera, então, basicamente é isso, pode estar chegando ao fim o caso Neymar, só basta acontecer o que está previsto, que é ela dar esse último depoimento e pode então já ter um aval, um veredito para o encerramento do caso. Mas pelo que a gente está vendo aqui, parecem, parecem estarem querendo incriminar o Neymar, porque só estão lembrando, só estão falando, só estão comentando sobre o crime virtual, o dele ter compartilhado a imagem dela, ter falado o nome dela. Cara, beleza, foi errado, em partes foi, mas o que ele fez foi tentar se defender, porque ela expôs, ela que falou tudo na mídia, pá, o Neymar me estuprou. Cara, pô, imagina, se alguém vai lá e fala, te bota na mídia, o cara já é um cara da mídia, e vai lá e te escancara para o mundo todo, falando que tu foi lá e estuprou a mina. Meu, pelo amor de Deus, né, é obviamente que ele ia tentar alguma forma de aí estar, então, botando tudo na mesa, botando tudo a limpo. E lembrando que ele não tinha divulgado nenhum nome dela, nenhum nome dela, só o nome que ela tem, né, o Jurek. Ele não divulgou o nome dela, não divulgou o rosto dela, apenas as conversas e as fotos do corpo. Porém, estava ali o corpo, mas não dizia de quem era, entendeu? E depois, daí sim, que daí deu a treta do, se não me engano, foi o pai do Neymar aí que falou, acabou falando o nome da Najla. Mas falou Najla, né, cara? Najla, certo, é um nome meio incomum. É, é um nome meio incomum. Porém, cara, é um nome que, é um nome, tá ligado? Não tinha falado o sobrenome, até onde eu sei, não tinha falado. Então, não tinha como saber se era ela. Se ela não queria a mídia que ela falou que não queria, cara, era só ela pedir anonimato, falar para não divulgarem, sabe? Se não falou o sobrenome, ninguém ia saber. E, de qualquer forma, não tinha sido, não foi questão de um crime virtual nessa parte. Porque não tinha mostrado o rosto dela, não tinha mostrado o nome dela na conversa. Até onde eu sei, mostrar só a foto do corpo não vai dizer quem é a pessoa. Então, acredito eu, acredito eu, meio leigo nisso, acredito que não teria crime por parte do Neymar e foi só a questão de defesa. Até porque, nas conversas, a gente pode ver muito bem que quem estava querendo o, sabe, o, vamos ver ali, era a Najla. A que estava instigando e tudo mais era ela. Tanto é que ela mandou um book para o Neymar, né, mandou foto de tudo, de todas as posições possíveis. Então, ela que estava querendo, ela que provocou o ato, ela que provocou. Tanto é que ela falou que acabaram fazendo, não fizeram lá, chegaram lá e não fizeram porque ela queria fazer com camisinha e ele não queria. E depois o Neymar falou que fizeram e foi com camisinha. Cara, preservativo, camisinha, não sei como vocês chamam. Mas, enfim, está muito mal contado essa história. Está muito mal contado essa história. E eu estou achando que a Najla vai acabar dando esse depoimento e o Neymar vai se escapar. Se escapar não, né, cara, porque não tem do que se escapar. Na verdade, ela que pode se escapar, né, porque ela que está com a cordinha no pescoço. Ela está aqui, ó. Ela está aqui, ó. Ela está com a cordinha no pescoço. Daí alguém está chegando agora, não está entendendo o cara. Eu até, cara, eu vou fazer um vídeo meio que de um resumo, porque tem gente que está chegando, sei lá, está começando a ver agora os vídeos. Começou assim, o que está acontecendo? Essa, o tipo, o que ela fez tão de grave, cara? Tem muitas coisas que ela fez. Dentre delas, as mais principais, é que ela mentiu na cara dura e falou e difamou a polícia, cara. Difamou a polícia. Falou que a polícia foi comprada. Falou que arrombaram o apartamento dela, que está tudo comprado, que as câmeras, tudo, o porteiro vendeu as imagens e não sei o quê. Porque, cara, é bizarro, tá ligado? Falou que arrombou a porta e não tinha nenhum arrombamento digitais, não tinha nada de pessoas diferentes nenhuma. Mas, enfim, ela até falou do advogado dela ter pegado o tablet. Cara, é muita coisa, tá ligado? Tipo, ela falou mal de... Ela mentiu sobre muitas pessoas, entidades. Então, eu acredito que ela tem tudo, tudo, tudo para ela acabar tendo alguma pena. E presa ou algo do tipo. Cara, agora, se acontecer aquilo que eu falei no vídeo passado, que pode estar acontecendo... Mano, você já pensou, cara, se ela acaba indo para a fazenda, mano? Vai ela e o ex-marido para a fazenda, depois de todo esse bafafá que ela não queria a mídia e não sei o quê. Cara, daí vai ser muita hipocrisia mesmo, cara. Muita hipocrisia. Porque, primeiro, ela disse que não queria a fama. Mas, cara, a gente sabe que lá no fundinho ela queria uma fama sim, cara. Ela queria uma fama porque senão ela não estaria tão na mídia. E falando em tão na mídia, até os dois estão meio calados, né, cara? A gente não ouviu mais eles. Agora está só sendo julgado isso e aquilo e tudo mais. Mas vamos aguardar porque esse caso aí eu tenho certeza que vai ter muito pano para manga ainda. E a gente vai saber aí do que vai estar acontecendo muito em breve. Essa semana eu acho que vai ser quase que decisiva, entendeu? Então vamos ficar ligado que tanto Neymar quanto Nájira podem aí pintar com novidades. E a justiça pode também pintar novidade aí, cara. E, obviamente, quando alguém for um deles for condenado, algum do tipo, obviamente que é advogado. E eles vão querer recorrer. E a gente vai ver tudo na íntegra o que vai acontecer sobre isso. Cara, eu, para mim, na minha opinião, tinha que largar os dois para conversar assim e filmar. E filmar para ver o que quer dar. Para ver a briga, para ver a treta, para ver o Neymar apanhando. Estou brincando. Estou zoando, galera. Mas vamos que vamos. Vamos ver o que vai dar isso aí. Muito obrigado a todos que estão acompanhando os vídeos aqui do Caso Neymar. E qualquer outra notícia que eu poste, muito obrigado mesmo pelo like que todo mundo está deixando. Vocês são demais. E vamos tentar bater mais mil likes aqui nesse vídeo. Então deixa o like fortemente aí para a gente tentar bater. Beleza? Manos, não se esqueçam de se inscrever no canal, quem não conhecia ainda. Deixar o like, como eu já falei, tentar bater mil likes nesse vídeo. E não se esqueçam que o canal secundário está aqui na descrição, que é onde eu vou estar postando vídeos de PES e de FIFA e tudo relacionado a futebol. Beleza? Manos, muito obrigado pela presença. Até o próximo vídeo. Falou. Um abraço. Fui. Fui.